o salve galera tudo de boas com vocês aqui quem fala é o mic faster e hoje tô aqui com um game novo para vocês com nenhum abisso galera esse game aqui é muito da hora é aquele tipo de game que você morre tem voltado início mas volta com upgrades e vamos para gameplay galera eu tô falando meio rápido porque nossa não tá gravando já a gameplay do jogo só que tinha dado um bagulho errado no início mas estamos aqui de volta vamos confirmar se tá gravando tá vamos ver aqui ó upgrades aqui galera você pode fazer os seus upgrades você vai desbloqueando upgrades e você também pode ver os chefões que está faltando você matar eu tô nesse aqui que é ares eu tô atualmente eu tô no ares eu preciso matar ele aqui tá alguns personagens que você pode escolher cada um com características únicas eu vou de r6 mesmo beleza e vamos lá e aqui quando você pula aqui você começa o jogo basicamente galera você vai vai ter uma série de fases para você passar uma série de danos e aí você vai progredindo no game dessa forma vocês vão entender direito aqui eu não consigo pegar esses coraçãozinhos porque a característica do meu personagem é que ele não usa esses coraçãozinhos de de vida e usa só escudo isso pode ser muito bom também pode ser muito ruim e matar aqui ó essa arma aqui é só desse personagem tá ganhamos uma granadinha opa vou pegar isso daqui é tipo um checkpoint não checkpoint exatamente peraí a tomei dano ainda velho tá recuperei tá tá não um checkpoint exatamente galera é tipo um bagulho que você pode teleportar depois ajuda bastante aqui ó a gente tem que entender mais ou menos vai funcionar os ataques desse bicho galera lembrando que semana que vem eu eu não vou estar off tá não vou tá podendo trazer vídeo nem live eu vou abaixar um pouco o som do jogo aqui galera que eu acho que tá bem alto o som do jogo para vocês né não sei não sei se tá alto não mas a coisa já baixei mais aí para vocês ganhamos um escudo opa e aí ah tá quando eu pulo nossa que da hora mano é um pouco inútil né mas beleza e eu achei um pouquinho inútil tá vamos tentar pegar aquilo ali ó tá vem o ovinho resolvi meio que invoca os pets para a gente vez em quando e aí nossa e aqui que eu ia precisar de e aí deixa eu ver se eu consigo não consigo tá se eu consegui um granada depois eu volto aqui bom então vamos usar o teleporte para cá de volta é sempre bom explorar total a área tá faz uma exploração total mesmo vamos lá boa tomei dano não sei de que ah tá o bicho ali embaixo boa boa aqui esse portal amarelo aqui galera geralmente é uma arma ou aí ó é um equipamento para você né tá cada equipamento desse que eu vou pegando galera além de mudar um pouco meu visual né ou mas tipo a utilidade mesmo desse equipamento é que eles dão alguns poderes para gente de vez em quando alguns podem ser ruins dependendo da vida que você tiver fazendo tem um item mesmo que é o popcorn que é a pipoca só tá com isso gravando que a pipoca galera esse item aí se você tiver usando uma arma de perto que é mais de perto você sofre bastante com esse item tá eu nem vou voltar não mano nossa cadê o mapa nossa aqui foi me churu quem vai me desculpa mas foi me churuca deixou não 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 gostei fiquei chateado aqui é só decorando não tem dificuldade uma gameplay que eu queria muito trazer para vocês galera de chips and bits mas o né tem muito copyright do jogo eu falei que isso ia ser ai esqueci que eu posso dar do bojump na verdade eu nem lembro se isso é do personagem ou não ótimo a a dd shields é na heart container heart container não vai ajudar muito para mim então shield aí já tá de bom grado vamos lá então ó tá vendo tem vários vários várias fases para a gente passar é um jogo que você tem que ter paciência também galera se você não curte o estilo do jogo nem é bom na verdade é bom experimentar né antes eu achei que eu não ia curtir o estilo desse game assim é o mesmo estilo de Hades mas depois que você experimenta inclusive eu tenho que jogar mais Hades mano Hades eu joguei um pouquinho pra falar na verdade eu achei esse jogo mais intuitivo que Hades cara vamos lá show de bola e e e death drop random shields esse jogo aqui eu só não vou trazer série para vocês porque é um jogo que não faz muito sentido trazer série de jogo que é basicamente a gente ficar julgando a mesma fase toda hora não faz muito sentido trazer série de jogo mas uns gameplays mais assim mesmo eu tô pensando em trazer uma série de algum residente e pior que todos os residente e eu já sei tudo que acontece né mas não tem problema a gente joga mesmo assim é eu tô com double jump mesmo não lembro se é por causa do personagem ou se eu peguei algum item depois eu peguei aquela moeda ali embaixo fica difícil pegar aquela moeda ali vou botar uma moeda boa hein mas eu vou dar a volta ali primeiro cara minha situação tá difícil mano eu caí com uma seed bem ruim porque esse daqui é tem um sistema principal Minecraft sistema de seed sabe que determina como vai spawnar o mundo não é sempre sempre o mesmo mundo que você vai spawnar ele tem a seed dessa vez eu caí com uma seed bem ruim mano pelo menos até agora vamos ver até agora eu não consegui quase item nenhum bacana matar tudo blue doctor tá quando temos um npc esse npc que eu nunca vi com certeza é novo aquele npc que tá aqui vou até olhar aqui tem como ver tem ó me chegar ó ó aumenta o range e tá aumenta o range de minha arma que interessante é interessante coxa mas é o bicho caiu vocês viram os rádios vocês viram mano vocês viram né Ah tá eu vou vir aqui em cima primeiro E aí a boa e jogando muito Provavelmente deve ter coisa aqui mas não consegui explodir e só de brinca vamos ver se tem alguma coisa bacana aqui agora vai tem sim ó ainda bem que viemos com uma chavinha para abrir aqui já mano Ah tá entendi já tá vendo olha se liga no final da bala tá vendo e ela se divide tem uma chance de se dividir pelo que entendi e é muito útil não até agora tá achando bem bosta mas vamos vamos continuando a boa a vamos vir aqui o foto é que eu mandei isso aí vai eu consigo vir aqui tem um caminho aqui ainda vamos ver se aqui tem coisa interessante porque cara eu vou te falar vou falar sério não tá bem bosta que essa sede mano eu não achei que eu ia cair com uma sede tão ruim assim para gravar para voltar vocês tá e aí tá não droppou nada vou conferir se tá gravando porque mano a fase é longa velho não sei se eu vou conseguir chegar até o final mas se a gente chegar em algum lugar já tá bom então vamos para o chefão né mano que eu tô dando bastante dano por enquanto ele também dá bastante dano em mim e aí o cara e a essa parte e a mano com uma horrível dessa também fica difícil né joguinho e aí matamos quase morrer mas matamos o cara essa minha vamos lá vamos lá a gente deve achar uma melhor agora que cara até agora tá triste situação mano e até agora tá triste vamos abrir essa loja aqui isso é uma coisa bacana uma arma aqui ó eu já vi essa arma só sei que eu não sei se era boa vou pegar ela vai não lembro se essa arma é boa ela é um pouco boa é que ela explode ai galera vou falar com vocês dessa vez dessa vez não tivemos sorte na sede não hein mano tá aqui é tá foi bom pegar essa arma para agora ó cadê boa tô sem chave deixa aqui então deixa quieto ali vou pegar esse tp aqui embaixo vamos pegar ó três balzinhos tá veio uma chave vamos abrir aquele baú lá então vai na verdade não vou guardar essa chave aqui talvez um portal amarelo daquele se eu não tiver a chave é galera acho que eu não devia ter pegar essa arma essa arma ela é boa sabe mano não sabe quando eu não tô afim de usar uma arma assim então tá boa tomei tomei dano de que nossa eu nem vi esse bicho aqui mano tá 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 eu não vou usar essa maquininha que eu não sou besta mas vou usar uma vai tá opa opa e não foi a porra ganha a mesma quantidade eu não vou usar essa moeda moeda tá tá cara cara que ó dessa arma e e aí e aí e aí e aí e aí eu tenho que fazer essa porra e aí e aí vai logo miséria e aí e aí e boa chegamos no lugar que chegamos né mano e aí 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 se eu ficar pulando bastante vai ser bom porque é meu pulo né dá esse tiro que é um pouco dele guiado também até indo para baixo mas ele é teleguiado como você pegar aquele escudo agora ótimo aí ó ainda bem que eu guardei uma chave que eu tô com a chave sobrando E aí e aí e aí então tá Ah, interessante. Nada de interessante aqui. Pô, chegar a sair três bagulhinhos pra ganhar isso, mano. Uma granada. Brincadeira com minha cara, né, velho? É brincadeira comigo, né, velho? Brincadeira com minha cara, mano. Não tem que ter condição, não. Poxa. Poxa, eu queria pegar aquela moedinha. Tá, peguei a moedinha. Tô feliz, ó. Tá, aqui não vai ter nada? O jogo fez isso daqui só de... Ah, galera, aqui, ó. Nossa, mano. Porra! Aí me ferra, hein, mano. Mas... Ah, aqui, filho. Que burro os bagulho, mano. Você não tem entendendo. Aqui, oxe. Tá, boss fight ali embaixo já. Ah, tem outra boss fight ali. Aí ele vem aqui primeiro. Ai, velho. Eu odeio esse bicho que fica teleportando em cima da gente, mano. Oh, velho. Que raiva. Há uma raiva que eu tenho desse bicho, cara. Que não dá nem pra mim... Pular assim, entendeu? Não sei se eu já vou pra boss fight. Acho que ainda não. Vou gastar um bagulho aqui, ó. A gente consegue entrar? Não. Isso que é um pouco difícil no game. Se eu conseguir entrar no minigame desse... E só que eu copio, ó. Que o minigame é difícil ainda. Não é um minigame fácil. Tinha esse baú, ó. Já tinha esquecido. Ótimo. Mais moeda. Acho que a gente vai sofrer um pouquinho na boss fight, mano. Começa com uma arma horrível dessa, mano. O que tá me ajudando bastante aqui, sem zoar mesmo... É... O bagulho... Eita, porra. É esse bagulho de eu pular e sair um tiro teleguiado. Isso é a única coisa que tá me ajudando bastante, mano. Tá. Sabe que eu consigo... Eu lembro que tinha um escudo aqui. Sabe que eu consigo pegar aquele escudo? Por que eu não consegui pegar ele? Deixa eu olhar lá. Tá, já sei pra que eu não consegui. Mas tem uns pulos duplos, né, velho? Nossa, eu sou burro, mano. Tu esquece que eu tenho pulos duplos no jogo, velho. Nossa, mano. Aí eu sou bem burro, mesmo. Vamos lá nesse boss, então. Ai, velho. Eu odeio esse boss. Na verdade, não. Não é muito difícil, não. Pelo que eu me lembre, né? Cara, o que tá me dificultando no meu jogo é essa arma horrível, velho. Essa arma tá dificultando, hein, velho. Não mata o bicho mais não, mano. Esse bicho tá morto já. Tá, esse ataque eu nunca vi na minha vida. Esse também não. Porra, ela... Você viu que ela... Tá. Boa, conseguimos. Não foi muito difícil, não. É que essa arma tá fraca, cara. Quem conseguiu uma arma melhor, mano? Essa arma tá muito fraca. Tá, boa. Tá, boa. Quebrar essas pedras aqui, que geralmente tá uma moedinha, né? Alguma coisinha escondida. Aí não tem mesmo, olha lá, ó. É uma dica pra quem for jogar aí. Boa, aprimoramos o nosso bichinho que era uma múmia, né? Packs daqui. Cara, não droppou nada. Esse jogo tá brincando com a minha cara, velho. Roda aqui. Mano. As duas armas que eu tô usando são treguiadas. Essa... E... Essa arma e o... Minha passiva lá do polímino. Só que nenhuma acerta nada. Ali já tem chefão, mas caramba. Abre aqui primeiro, né? Opa, nunca vi esse. É, isso foi meio ruim. Toda vez que eu tomar dano, eu posso tomar o dobro de dano. Tá, vamos usar o TP aqui. Vamos ver onde a gente nem explorou ainda. Pera. Boa. Ô, amiga, aí você me fudeu, hein? Aí você me fudeu, hein, amigo? Porra. Ai, caramba. Eu vou voltar lá e se me pegar aquela moeda que eu deixei lá. Ah, é aquilo ali, deixa pra trás mesmo, não posso... Ah, vai, tô meio dano ainda. Você tá desolando com a minha cara, né, jogo? Porra. Cara, eu só preciso encontrar uma arma melhor. Eu só preciso encontrar uma arma melhor. Uma arma de gente. Uma arma que você olha assim e fala, não, esse aqui é de gente. Pelo amor de Deus, cara. Tem que ir uma arma de gente aí, mano. Então que é difícil. Vamos aqui primeiro, vai. Só pra... Confira se tá gravando ainda. Tá, tá gravando ainda. Agora que minhas armas estão mais upgradeadas, eu acho. Eu não pensei muita atenção em quais os efeitos que eu peguei. Mas agora eu acho que tá melhor um pouco. Boa. Increase o weapon damage. Vou precisar bastante desse, mano. Vai ser muito útil. Vou com bastante moeda, eu tenho que encontrar a loja logo. Acho que eu encontrei já a loja, né, pra falar a verdade. Zero coins. Ah, tá. A gente ganhou um de graça. Poxa. Brincadeira comigo, né, velho? Tô com moeda pra caralho mesmo. Vai, bora gastar mais um aqui, vai. Ah, esquece, mano. Pelo amor de Deus, vai pra merda. Vamos ver no próximo aqui. Opa! Me desculpa, eu prefiro essa, pelo amor de Deus. Onde que tava a loja, galera? Ah, aqui. A loja tava aqui, ó. Vamos falar com carinho. Essa arma eu nunca vi, pra falar a verdade, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos pegar esse aqui também, ó. Ah, mas esse aqui é de coração, né? Vou pegar, vai. Talvez vai dropar de escudo. E a arma aqui, como é que é? Ativo. Tá. Vamos ver como é que é essa arma em ação. Porque eu gostei dessas auras, assim, do lado. Agora, vamos lá pro boss, né? Vamos pro boss. Ver se a gente vai dar conta desse boss aí. Ah, eu odeio esse. Principalmente quando é os três. E aos três. E aí Não é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, foi fácil, mano. Achei que ia ser mais difícil, hein. Enquanto o bagulho que a gente tá, tá com oito já, ó. Além de voltar, dá pra fazer uns upgrade da hora já, mano. Tá, vamos direto. Talvez a gente consiga passar do... Esse daqui não é o último boss, tá, galera? No caso, ele vai ser o Hades. Tá, preciso de mais cristais. Peraí, peraí, peraí. Boa, boa. Foi ótimo. Boa. Boa. Vou quebrar isso daqui, vai. Caraca, é quantos? Se eu precisar de escudo, é só eu vir aqui, mano. A gente já sabe disso. Nossa senhora, deu muito escudo ali agora, vai. Achei até estranho. Tá, vamos seguindo direto. Boa, moedinha. Vou querer ver o que tem ali, hein, mano. Se eu não ver o que tem ali, eu não consigo nem dormir hoje. Pô, não tem nada. Vixe, duas chaves, deve vir alguma coisa boa aqui, hein, mano. Vamos ver. O hambúrguer, o que vai vir? Só vem bagulho de coração, de coração, mas, mano, eu uso personagens de escudo, velho. Tá triste a situação, cara. Opa, conquista. Deixa eu só ver aqui, cadê? Ah, tá. Ter pulado nove... Caraca. Mano, eu já pulei 9.999 vezes no jogo. Meu Deus. Tá. Não tem nada. Vamos descer pra cá e tal. Fala que essa arma, na verdade, eu não tô gostando muito dela, não, mano. Mas... Melhor que aquela outra lá, pelo menos, já... Já tá, já. Ah, você tá brincando com a minha cara. Ah, tá. Tá. Não tem TP aqui. Vou pegar uns escudinhos ali, né, que eu perdi alguns escudos. Boa. Ali em cima eu já fui. Falta só ali agora. Tá. e aí e aí e aí e fala sério vocês montou achando meio cringe isso vai na moral e aí e usa tudo usa chave aqui embaixo também usa tudo que tiver a tomei dano de graça boa a pegar tudo que tiver upgrade way pão tá e vamos lá tem mais essa aqui ainda e não termina mais não mano carai que é isso o trade tá é a primeira vez que eu vejo isso eu lembro que eu sei que eu desbloqueei né uma coisa que eu desbloqueei eu já vi isso na hora de desbloquear lá tá agora vamos para o chefão tem um escudo ali ainda mas acho que nem vou precisar também não tem nem como pegar que eu já tô com o máximo eu acho que que a não é é que é o primeiro chefão do jogo para a hora que essa parte vai ser foda porque eu tenho que ficar pulando e aí e aí e aí Easy demais, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, muito easy Conseguimos aqui, ó, estamos com 10, tá Vamos lá, ó, estamos no penúltimo agora Eu duvido muito que eu consiga fazer Aqui, galera, mas eu ouvi dizer que o Hades é bem difícil Hades não, Hades, né Como é que parece o nome? É só eu jogar a bomba aqui, né, eu acho O que é isso, velho? Tá, pode ser útil, tá Flame Devil Não lembro se eu já consegui chegar nesse nível Com esse NPC BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAM Mansur Só bora, mano. Vamos entrar aqui, velho. Vamos entrar um desde aqui. Tamo com a Infinity Key, que a gente pode usar quanta chave quiser na sala, né? Opa! Já vamos lá logo. Peguei esse daqui que eu nunca peguei. Eu acho que já peguei na verdade, não lembro. O outro ali, eu tô ligado porque eu já tinha pegado. Tentando só, ó. Tentando só. Tentando só. Tentando só. Tentando só, ó. Tentando só. Opa item novo será Será não é óbvio que aí tem novo Tá Isso vai me ajudar num certo chefão aí Tomei dano ainda, ô véi, que raiva O que você tá gravando ainda, o vídeo já tá ficando longo né mano, ainda bem que nós já estamos no penúltimo já Vou tentar correr mais um pouco também né mano Boa Caralho Ih, acabou a granada véi, ah mano Mas o bagulho me ajudou ali, aquele item que eu tinha pegado me ajudou pelo menos Não tomei dano ali do bagulho O que a gente pode aproveitar né mano, o que a gente pode usar contra esse Ah, sério jogo Tá, dá pra pegar um baú primeiro Porra, não podia vir uma granadinha não véi Deixa eu ver ali que eu estou ligado Calma aí, deixa eu ver na loja aqui Eu posso comprar uma granada na loja, mas eu acho que nem isso vale a pena Eu acho que vale mais a pena pegar esse aqui ó Caralho mano, essa arma fi, é essa mesmo, acabou mano É essa arma mesmo, acabou, não tem mais discussão Ó bora mano Eu tinha achado, eu achava que aquilo era outra coisa Só que eu fiquei um pouco suspeito, porque tipo mano, sempre era arma Cara, esse chefão pra mim é muito difícil Eu só queria dar mais dano no chefão Mano, só sei que meus bagulho tá me ajudando muito Olha isso, não tô tomando nada de dano velho Mano, meu deus, mano eu tenho muita sorte Caralho, eu quase tive muito azar ali também no final, vocês viram né Caralho Eu quase tive muito azar também, vocês viram ali mano Nossa velho Tá, esse pra mim até agora é o chefão que eu achei mais difícil mano Vamos ver esse Ares aí, eu acho que eu nunca joguei contra esse Ares Vamos ver como é que vai ser esse cara aí Vamos lá, vamos por aqui né É, eu nunca joguei contra esse Ares mano Já tem uma coisinha nova ali embaixo já Aquele bicho ali é novo É que eu nunca joguei nessa, na fase do Ares mano, então Tá Boa Talvez a gente até consiga passar galera O foda é que essa arma me decepcionou um pouco Eu achei que ela daria mais dano mano Vamos lá mano Tem nada aqui embaixo? É, não tem nada Ah velho, onde é que eu tomei essa porra mano? Na moral Tá Tá, é um bagulhizinho Nossa mano Tô ferrado um pouco velho Eu nunca vi esse Ares, como é que é Poxa mano Eu quero muito conseguir matar ele nesse vídeo mano Esse é o nome do vídeo já, matando Ares Boa Progredindo Vamos progredindo Poxa Esse, esse é foda hein Não, não foi foda não Cara Tomei dano ainda nessa merda velho Que raiva cara Na moral mano Meu Deus e vai assim ó É um bicho atrás do outro mano Não tem dó não É um bicho atrás do outro mesmo E foda-se mano Nossa velho, na moral Que ódio essa arma cara É uma arma que Ela não dá dano É isso Eu sei que tem um poder ativo dela Eu vou guardar Me usar no chefão Pra ver como é que vai ser Porque Cara do céu Não tô aguentando mais Tanta raiva dessa arma cara Utilidade disso cara Eu só pego coisa Que não é boa pra mim mano Olha só que legal cara Ai mano eu vou Vou na loja primeiro velho Ah para Porque Tá Foda-se Opa Ó velho Pior que eu queria pegar essa arma Só pra mim Vai pegar Nunca peguei essa arma Vamos ver como é que ela é Eu vi que tem Marca os inimigos Com ela né Ai velho Não tô entendendo velho Deixa eu ver nos controles aqui System Controls Ah Switch item Active item Não É isso mesmo Não sei Não sei pra falar na verdade Não sei cara Ai mano Vocês não tão ligado O ódio que eu tô Cara Vocês não tão ligado Chegar aqui Vou voltar lá E vou trocar a arma De arma logo Comprei arma de graça Vai saber que eu ia gostar Mas pelo menos entra na coleção né Porque quando a gente pega uma arma pela primeira vez no jogo Ela entra lá na coleçãozinha Essa aqui também eu achou uma bosta Mas fazer o que A gente já explorou tudo mano É isso daí Direto pro Hades Caralho mano Já vamos pro Hades né Deixa eu ver aqui Tá Vou pegar esse daqui Entendi mais ou menos Só que pra botão direito Ué não era o Ares Ué gente Esse daqui eu já lutei Pena que eu não lembro nada dele Isso vai ser foda Ué gente Que estranho hein Achei que ia ser o Ares mano Esse chefão não é difícil não Nossa Dropou muita coisa dessa Caralho Mano vocês viram Cara mas por que que não foi o Ares Eu tô I'm fine Conquista Tá Aí velho Foi esse daqui que eu matei Eu queria que eu quero matar Agora eu tenho que ficar fazendo bagulho Repetidamente Até algum Por alguma hipótese Hipótese Chegar nele Ah não Aí eu desanimei velho Vamos aprimorar alguma coisa aqui Vai Vamos aprimorar umas coisinhas Eu quero aprimorar coisa Pior que as habilidades Desse game aqui São bem michuruca Esse qual é o problema Vou Desbloquear isso daqui Volta quantas aqui 40 ainda Don't want keys Tá Vamos desbloqueando aí mesmo Eu quero ver uma coisa aqui Mas o bom ó Deixa eu olhar o nome do chefão aqui Mostrei pra vocês Irem matando Zeus Matei Zeus aí No bagulho Foi fácil até Eu acho que minha arma Tava muito forte Sei lá Bom quero vir aqui Porque eu precisava Ah tá Aqui é a coleção Nossa Tem uma porrada de arma ainda Que a gente nunca pegou Tem coisas ali também Aqui eu acho que é office Eu tenho que falar com Hades aqui Se eu não me engano Não sei se o nome desse cara é Hades Eu não lembro Tá Eu preciso De mais 20 Mas eu preciso De mais 11 Daquelas Gemas Abis ali ó Abis gemas Então é isso galerinha Gameplay pra vocês 50 minutos mesmo Foi Foi o que eu falei no início Eu não lembro se foi Nessa tentativa de vídeo Que eu falei no início Porque Eu tentei gravar o vídeo Duas vezes Mas deu mais ou menos 50 minutos aí É o tempo médio Que você vai levar em uma partida Com essa quantidade de chefões No início do jogo As primeiras partidas São menos chefões É a dificuldade normal também Nem quero tentar ir na difícil Por enquanto Você pode dançar Mas então é isso galera Valeu aí quem assistiu até aqui Eu creio que quase ninguém deve ter assistido até aqui Mas quem assistiu aí cara Valeu demais de coração É nóis Deixa o seu like Compartilha o vídeo É nóis galerinha Até a próxima Fui Fui É nóis galerinha É nóis galerinha É nóis galerinha